Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, uma atividade 20 dias sem fazer vídeo. E hoje trazendo o vídeo para vocês que eu comprei o primeiro jogo aí na minha coleção, podemos dizer que é o primeiro, vai? Estou começando uma coleção de Nintendo Switch, de jogos de Nintendo Switch, já fiz até um vídeo aqui para o canal, vou deixar o card aqui em cima caso você não tenha assistido. E hoje eu comprei, na verdade comprei ontem, chegou hoje o Zelda Link's Awakening. Então eu estou indo lá buscar na recepção, vou mostrar para vocês um unboxing do jogo que vocês já conhecem muito bem como é. E vou colocar os primeiros minutinhos aí da minha gameplay junto com vocês, as minhas primeiras impressões. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora lá buscar na recepção e já volto aqui. Uma vez que eu venho pegar um pacote na recepção, não tem ninguém. Vou mostrar para vocês. depois de 15 minutos, aqui estão os meus pacotes. E aqui estou com o meu pacote, depois de um tempo esperando lá, né? Vamos abrir logo esse pacote aqui que eu estou doido para ver meu joguinho. aqui está aqui, agora sim, agora não vou mais trolar não. Aqui... Zelda Link's Awakening. Vou ouvir falar muito, muito bem desse joguinho e eu sei que ele é um joguinho... Aparentemente é um joguinho de paz e amor e prosperidade, que é o tipo de jogo que eu estou procurando ultimamente. Eu estou meio sem paciência para alguns jogos, então por isso eu quis comprar esse aqui. Ele está como o Link's... Zelda Link... Legend of Zelda Link's Awakening Edition European Version. Está falando que é a versão europeia, mas tem escrito em inglês do mesmo jeito e... tudo. Vamos abrir, né? Cuidado para abrir, cara, que eu tenho medo de unificar a embalagem, sabe? Eu gosto de unificar, eu gosto de fazer tudo certinho, bonitinho e tudo mais. Aqui, ó... Nossa, essa aqui está meio chata de abrir, viu? Realmente é muito fácil. Opa, aí ó... Bonitinho, ó... Bonitinho, vovó, perfeitinho. Aí, mano... Aqui eu vou colocar aqui no cantinho aqui. Aqui, opa... Aqui, olha o tanto de coisa que vem. Isso é maravilhoso, gente. Você paga 50 dólares, sei lá, se você for converter 250 reais, que deve ser o preço aí no Brasil, deve ser mais ou menos isso. E vem tudo isso de coisa para você, tipo, todos esses encartes, cards, adesivos... Bora para a gameplay, bora para a gameplay. Bom, aqui já conectado o joguinho, colocado no slot. Vamos jogar, vamos colocar aqui a primeira impressão do zero junto com vocês. Então, acabei de comprar, acabei de colocar aqui e vamos ver junto com as nossas primeiras visualizações. Tá chovendo. Tá bonito. Olha o Link. Para quem não entende, né, da franquia vai falar que é o Zelda. Uhum. É o Zelda. É a Zelda. Uhum. Que bonitinho. Eu acho muito legal esses... Joguinhos feitos nesse modelo, sabe? Viu? Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Coitado do Link, meu. Que coitado. Cordo do menino. Muito legal esse bizózinho. Bem bacana. A Legendas da Zelda Link's Awakened A Legendas da Zelda Mary, não é a Zelda Aí, eu preciso ver Menina não é a Zelda, ela é Mary Você é a Co-Holint Island Então, o Link acordou nessa ilha Aqui, a movimentaçãozinha Bacaninha Eu comecei, eu entrei numa Brisa de gostar de joguinhos aqui Dessa maneira, sabe? Siga a Lane Pelo Sul Pra encontrar a praia Onde eu encontrei você Desde que você Saiu na praia Um monte de monstros tem Aparecido na área, então tenha cuidado Ok, tá bom E quem que é esse narigodinho aqui? Parece o Billy do Billy Mantic Falou que eu acordei Que Espera que esteja Me sentindo melhor Como que eu sei seu nome? Eu acho estranho Como que eu sei seu nome? Você acha estranho né? Bom, eu vi nas costas do seu escudo Eu peguei o meu escudo e tal Ah, beleza Se eu repetir ela vai continuar falando Ela vai falar a mesma coisa Ok? E ele também Ah tá Sim Outras coisas Como isso apareceu na praia O meu look Ah, estou falando para eu ter cuidado com os monstros e tal Vamos ver Vamos seguir aqui Meio Village Nossa É muito legalzinho Olha a musiquinha Joguinho de paz né Joguinho de paz Eu gosto de joguinho assim Eita, peguei a galinha Aqui a galinha Vai galinha Deixa eu falar com a vovó Ok Boazinha Boazinha vovó Quando você quer salvar o sistema Ah, está ensinando Para salvar vai no botão lá E aperta o sistema O que significa? Aqui então está clicando para salvar aqui 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 o mapa Vila Os itens Ah, não tenho nada ainda Curio sonoro é legal Olha aquele negócio ali Eita Passava atado né mano Vou falar só com alguns personagenzinhos aqui Para ver qual é que é Ah, quando você está ficando sem corações Falar com a Big Fairy Eu não tenho ideia Só está ensinando Aqui é Tutorial 100% Você vai pressionar o menos Para olhar no mapa Não você pode apenas Colocar Marcar coisas que você quer Mas eu não entendo Nada que eu estou falando Vindo uma praia aqui Eu não sei se Eu vejo porque a espada está ali ó Eu não consigo passar para lá Opa, dá licença rapaz Cheguei na minha espadinha aí ó Chegou uma coruja aqui para me dizer algumas palavras sábias Ah, agora ele está entendendo Por que que os monstros estão tão violentos Tão lindo o peixe Eu sei que não é livre Ah, não é o Deus do Meio que não é lindo Agora está falando que eu tenho que ir norte Vou pegar a espadinha Posso pegar a espadinha aqui? Você me dá licença? Obrigado coruja Sabe as palavras Você encontrou a sua espada? Vou usar o B aqui, beleza? Opa Então agora Agora eu posso bater em todo mundo aqui Agora Ah, agora eu estou bravo Ah, agora eu estou bravo Aí ó, explodiu todo mundo Ah, agora eu estou bravo demais Tá muito bonitinho o jogo, gente Bom galera, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar jogando, claro Eu posso trazer mais vídeos aqui desse joguinho Aqui no canal Eu queria mostrar para vocês que eu comprei esse joguinho, né? Que faz parte da minha coleção, né? Que era um dos jogos da lista que eu fiz de jogos Que eu queria adquirir Então eu posso jogar e de repente trazer mais gameplay Deixa aí nos comentários se vocês querem ver mais gameplay desse joguinho Eu quero um joguinho de paz, tranquilidade, amor e perseverança Não quero mais Eu não estou na época de jogar um jogo que me deixa estressado Bom, eu espero que esse aqui não me deixe Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal E deixa aquele like baroto esperto Tamo junto, valeu? Fui!